Olá, estamos começando mais um programa Opinião e Debate aqui na Multitv, canal comunitário da Via Cabo. Hoje, eu e Sueli Petuncio estamos recebendo nossas convidadas, Patrícia Tavares, coordenadora pedagógica do Colégio Senecista de Goita Casas e Ruth Braga, psicóloga, para conversarmos sobre namoro na escola. Você tem muito interesse sobre esse assunto e eu gostaria que você começasse o nosso programa. Tenho porque eu vejo esse namoro na escola quando não há o limite dentro de casa. Por que eu estou falando isso? Eu volto a falar. Eu moro vizinha à escola Alcindor Bessa, que agora é da prefeitura. Era uma escola do Estado e agora é da prefeitura. E isso está acontecendo lá no Alcindor Bessa com muita frequência. E eu já citei aqui, inclusive, o caso de uma menina que estava no conselho tutelar e a mãe requisitou de volta, voltou e como isso continua dando problema, voltou e a direção da escola já não sabia mais o que fazer. Tanto não sabia que a última vez que encontraram a menina, a menina estava namorando um outro aluno da escola, numa casa abandonada, atrás do asilo do carro. Então, por que que eu continuo dizendo? Este limite tem que começar dentro de casa. Não importa, ah, porque é família carente, não. Nada justifica. O limite tem que começar em casa. Nós vamos discutir isso com pessoas talvez que possam até explicar melhor pra gente como isso poderia funcionar. Porque eu não posso responsabilizar só a escola por isso, não. Eu acho que a escola é quem tem menos problema. Agora, se a criança vem, e eu falo criança porque pra mim continuam sendo crianças. Se as crianças vêm com, digamos assim, com liberdade indefinida, com a liberdade sem responsabilidade, a escola não tem como melhorar isso, não. Não adianta a escola querer fazer do seu jeito se a criança já está vindo de uma outra forma. Ou não é por aí, Patrícia? Com certeza. Patrícia, como que sua escola tem lidado com isso? Bom, o primeiro passo é o diálogo. A gente logo procura saber, dar ciência ao pai, aos pais do namoro. Procura saber se ele namora em casa, como é que isso funciona. E a partir daí a gente vai conversando com os alunos, mas lá na escola, no Cinecista, nós conseguimos estabelecer um vínculo bem positivo com os alunos e não temos muito problema desses excessos. Certo. Mas os pais estão acessíveis a essas conversas? Estão. Lá nós conseguimos essa parceria com os pais e eles colaboram bastante conosco. E com os próprios alunos? Também. Nós conseguimos manter, através do diálogo, conseguimos manter esse resultado positivo. Porque professor e aluno é muito importante. É muito importante. E hoje nós temos o problema da precocidade, né? Muito precocido. Então, se a gente impõe, e aí com certeza o resultado não é benéfico. Então, realmente, eu vejo que o melhor caminho ainda é o diálogo. Digo ainda, porque muitas pessoas acham que já não adianta mais conversar sobre isso com eles. Mas com certeza ainda é o melhor caminho. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que quanto mais acesso o adolescente e a criança tem sobre esse assunto na internet ou nos meios de comunicação, mais tem que ser conversado em casa sobre isso para que você percebesse se não está com ideias distorcidas, com conceitos diferentes. Então, eu acho que quanto mais eles acessam, eles têm, mais preocupação tem que ter. Eu percebo hoje, é uma coisa que eu falo muito nessa questão de educação, que os pais, muitas vezes, a família, tendem a delegar a obrigação de educar o filho. Então, eles acham que a obrigação é da escola, que a obrigação é do treinador de esporte. Quando eu acredito que não. Eu acredito que, na realidade, o educador, a escola e o esporte, eles são parceiros da família. Mas que a obrigação e a responsabilidade é do pai. E você deve perceber muito isso quando você chama essas famílias para conversar ou até nas próprias reuniões, você percebe essa dificuldade da família. Com certeza. Mas por isso que eu digo que o primeiro passo, a gente logo chama os responsáveis para conversar. E aí, a partir do momento que você dá ciência para o responsável da situação, você não está buscando se isentar da responsabilidade. Mas se dividir com a família, a responsabilidade. Mas aí eu pergunto, está encontrando apoio para que a família receba essa divisão? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje eu vejo assim, o bebê tem dois, três, quatro, cinco meses, vai para a creche. E dali, ele já perdeu aquele vínculo com a família. Então, ele começa a aprender coisas que, de repente, não é aquilo que a família estava pretendendo para ele. E quando a criança vai ficando um pouquinho mais adulta, aí chega a adolescência, a escola continua achando que a falta está vindo dos pais. E os pais estão cobrando da escola o que eles não fizeram. Ou não é assim? Eu vejo por aí. Não, com certeza há essa situação, sim. Mas lá, de forma específica, nós não temos muito essa situação. A gente consegue realmente buscar e dividir isso, essa responsabilidade com os pais. Lógico que existem algumas exceções. Certo. Ao longo desse tempo que nós temos na escola, algumas exceções, sim. Mas temos também muitos casamentos que foram oriundos desse namoro na escola. Alunos de mesma sala, alunos de salas diferentes e que hoje estão aí já casados com seus filhos. Mas isso ainda é muito raro. Não. Eu acho... Não, não estou falando especificamente lá. Por que que eu estou me baseando por lá? Porque lá ainda fica aparecendo... Talvez, porque lá, por ser mais uma escola do interior, a coisa não tenha crescido tanto. Mas a gente tem escola em campo porque as coisas não estão acontecendo assim. Mas eu não sei nem se por ser escola do interior ou talvez pelo caráter. Porque embora... Não é uma escola pública. Não. Então, por mais que tenha esse caráter de... A mensalidade talvez não seja muito alta e tal, mas é uma escola particular. É uma escola particular. Agora, vocês falaram uma coisa aí que eu gostaria que a Ruth comentasse um pouco com a gente. Que é essa questão da precocidade e, às vezes, a questão do diálogo. Mas a dificuldade de se estabelecer diálogo nessa faixa etária, que é uma faixa difícil, né? Eu tive vários... Eles estão com os hormônios à flor da pele. Certo. Então, há mudanças fisiológicas e psicológicas também. Que a fisiológica acarreta a psicológica. Exato. Então, esses hormônios, eles ficam assim, querendo namorar o tempo todo. E o que é importante é... Vem de casa. A maturidade desses pais em passar isso para eles. Eles precisam ter... Estabelecer... Eu acho que muitos programas que a criança hoje vê que não deveriam estar vendo. Porque eu acho que isso estimula muito a questão dos hormônios. Estimulam a querer se... Até descobrir o próprio corpo, mas com muito mais precocidade. Então, é muito importante, sim, vir essa orientação de casa dos pais. Para que os pais possam transmitir isso para eles, do que pode, do que não pode. Esse diálogo. Esse diálogo precisam estabelecer, sim, mais dentro da sua casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu venho de uma época em que tinha esse horário para ver televisão. Hoje não tem mais. Aí não pode ver televisão, a criança vai para o computador. Uhum. Não é assim? Uhum. Aí eu volto a brigar. Eu não estou aqui defendendo a escola, não estou levantando bandeira de escola nenhuma. Mas volto a dizer, a questão começa em casa. Se a criança não tem um horário para ver televisão... Ué, Aurélia, nós já falamos nisso aqui. Nós tínhamos horário para parar de ver televisão. E não tinha como discutir. Uhum. Acabou, não pode ver e tudo bem. Hoje não. Se você proíbe a criança de ver televisão, ele vai para o computador. O importante é explicar também o porquê. Que não pode fazer. O que não pode fazer. Por que é melhor não ver. Porque quanto mais você vai falando não, o desejo vai florando mais. Ah, com certeza. Então precisa dessa explicação. Você não vai ver esse tal programa, porque esse programa não é da sua faixa etária. Esse programa estimula muitas outras coisas. E explicando mesmo. Mas hoje... Abertamente. Mas hoje as famílias têm tempo de dizer isso aos filhos? É uma questão. A família hoje está dando presente, mas não estar presente. Ah. Então eu não estou... Ainda não estou fora da realidade. É. Não é? A causa da presença dos pais está sendo... É. Eu tenho, assim, uma posição em relação a isso, como pai, que é o seguinte. Não resta a menor dúvida que a gente tinha horário para parar de ver televisão. Como os meus filhos também têm. Agora os horários não são os mesmos mais. Não. 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 Tá. E a televisão, ela está cada vez mais cedo colocando... Muito mais cedo. Muito mais cedo. Isso aí é uma coisa que eu gostaria até de voltar, né? Porque a gente agora vai precisar fazer um intervalo. Eu gostaria de voltar falando sobre isso. Porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui para a gente discutir. A censura ficou mais solta. É, dessa questão. Então a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já com o segundo bloco do Opinião e Debate aqui na Multitv, canal comunitário da Via Capo. Não saia daí. Não saia daí. Legenda Adriana Zanotto